Olá, sou o Rafael da Estúdio Revestir, pra quem ainda não conhece, e hoje eu vou falar pra vocês a respeito da pedra conhecida como Black Lava, vinda da Indonésia. Pessoal, essa pedra aqui, dentre elas, é a mais porosa, essa pedra é usada bastante em prainha, aquela parte da piscina mais rasa, onde o pessoal põe cadeirinho, onde as crianças brincam, porque essa pedra, ela é antiderrapante, tá? Ela é extremamente confortável, isso daí traz uma excelente segurança aí pra criançada na piscina, principalmente naquela parte rasa da piscina, que é fácil de escorregar e se machucar, tá? Tem gente que usa essa pedra aqui, bastante em borda de piscina. Ah, mas poxa, mas em borda, tamanho 10x10? Sim, você pode fazer ela, enfileirada assim, ó, na faixa da sua bota, isso daqui tá sendo muito usado, e por que que eles tão colocando isso daí em borda de piscina? Apesar dela ser preta, ela é bem porosa, então ela não segura o calor, e ela tem uma característica bem bacana, que ela é drenante, então a borda da sua piscina nunca vai tá molhada, tá? Ela é antiderrapante, criançada costuma correr em volta da piscina, isso daqui também vai trazer uma maior segurança. E outra característica bem bacana dela instalada na sua prainha, sua prainha você tem aquela parte rasa com revestimento no chão em pedra preta, tá? Tem gente que faz a piscina inteira em jal e só na prainha coloca a pedra preta. Ah, mas por que, Rafael? Porque bem onde tá essa parte mais rasa com revestimento em pedra preta, ali vai tá quente, vai tá extremamente confortável. Ou seja, uma prainha aqui antes só servia de enfeite, hoje ela vai ser usada, criançada vai usar bastante, e até mesmo você vai querer ficar dentro de uma água gostosa desse jeito. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa o seu like, eu vou tá falando mais a respeito. Nos próximos vídeos, ative o sininho aqui, aparece bastante coisa interessante. E sua dúvida, você pode deixar sua pergunta aí, que ela pode se transformar no nosso próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Quer ver sobre evoluir? Tudo de revestir, vem pra cá! Tchau, tchau!